O que é essa? Com a linda banda, eu vou me acabar Com a linda banda, eu vou me acabar Com a linda banda, eu vou me acabar Com a linda banda, chegou a hora A hora de acordar o mar É a hora de dar a pena, me derrindo Tem a board que já tá, viva que é, viva que é feliz Tem o marido, vai o ver se eu te ensinar Quem é você? Que brilha nesse carnaval Quem é você? Que brilha nesse carnaval Pode ser filosófica ou talvez chegou Quem sabe a fingir, vou me parar com a fruta Vê lá, vem lá, vem lá Oh, 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 vem lá, 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 vem Música Música